A palavra, um dos autores da leitura, para a leitura da moção. Moção número 15 de 2024, moção ao projeto de lei número 145-2024, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado estadual Guilherme Pazim Pepe. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores que a presente subscrevem nos termos regimentais, apresentam moção de apoio ao projeto de lei número 145-2024, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Guilherme Pazim Pepe, que propõe a criação da política estadual de apoio e fomento a desassoreamento dos rios, arroios, açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais, visando a prevenção e minimização dos efeitos e danos causados por enchentes, inundações e alagamentos no território gaúcho. Reconhece a atividade de desassoreamento como de relevante interesse social do Estado do Rio Grande do Sul e das outras providências. Diante do cenário atual, em que nosso Estado sofre com frequentes eventos climáticos extremos, resultando em enchentes, inundações e alagamentos que causam grandes prejuízos econômicos e sociais, além da degradação ambiental, torna-se evidente a necessidade urgente de medidas eficazes e integradas para a prevenção desses desastres naturais e a proteção dos nossos recursos hídricos. O objetivo do projeto de lei apresentado é prevenir e minimizar os danos causados por essas catástrofes naturais, promovendo o desassoreamento de rios, arroios, açudes, lagos, lagoas, lagunas e canais, bem como a recomposição da mata ciliar, garantindo assim a segurança e a qualidade de vida de nossa população. A iniciativa avisa não apenas a mitigação dos impactos imediatos das enchentes e inundações, mas também a promoção de um manejo sustentável e a recuperação ambiental a longo prazo. O projeto de lei modifica o atual cenário de gestão dos recursos hídricos, quando estabelece uma política estadual abrangente que incentiva a cooperação entre entes públicos federais, estaduais e municipais, além de parcerias com a iniciativa privada e a sociedade civil. O PL 145-2024 prevê também a concessão de benefícios fiscais e financeiros para atividades de desassoreamento, a disponibilização de recursos materiais, técnicos e científicos para estudos e projetos e a realização de campanhas de educação ambiental e conscientização pública. Essas medidas visam integrar ações de recuperação de áreas degradadas e otimização do manejo sustentável dos corpos hídricos, flora e solo. A proposição é constitucional conforme a competência legislativa conferida pela Constituição Federal e Estadual, garantido que as ações de desassoreamento observem as normas ambientais e adotem medidas mitigadoras e compensatórias para a preservação da fauna, flora e recursos hídricos. Considerando a tramitação deste projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, é importante que esta Câmara de Vereadores demonstre seu apoio e incentive os demais parlamentares a aprovar a pretensão, pois trará benefícios concretos para a sociedade, o meio ambiente e a economia do Estado, ao prevenir catástrofes naturais, promover a sustentabilidade e preservar nossos recursos hídricos. Ante o exposto, os vereadores que assinam abaixo apresentam esta moção de apoio, contando com a acolhida dos nobres pares para que a mesma seja aprovada, com consequente remessa de cópias à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo o envio para todos os deputados daquela Casa Legislativa, avisando e demonstrar o apoio dos vereadores de Caxias do Sul ao projeto de lei nº 145 de 2024, de autoria do deputado estadual Guilherme Pazin, PP, Caxias do Sul, 13 de junho de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Assinam este vereador Alexandre Portoluz, PP, Adriano Bressan, PP, Gladys Fransquieto Frius, PP, Maurício Fernandes Calco, PL ou Mercadori, PSDB, Ricardo Zanquin, Novo, Sandro Luiz Santinel, PL, Velocino João S.P.R.D. Obrigado.